Gente, tanto Lula quanto Bolsonaro disputam o eleitorado evangélico. Os dois falaram sobre religião, então, nos compromissos de hoje, como eu já lembrei pra vocês, e o Caio também. A campanha do petista pretende que o deputado André Janones encabece, então, essa ofensiva. Essa apuração importante tá aí no nosso site, é da Thais Arbex, a nossa analista. A Janones é evangélico, né, e tem muita influência, então, nas redes sociais. A ideia é que ele consiga, pelo menos, então, minimizar o crescimento de Bolsonaro entre o segmento.